Como isolar acusticamente uma divisão? Grau de dificuldade, dois martelos. Para protegê-lo do ruído, mas também para preservar a sua vizinhança, existem soluções simples para implementar, como a dobragem das paredes com uma parede divisória. Uma fórmula que, ao mesmo tempo, reforça o isolamento térmico e limita as variações de temperatura na divisão. Irá precisar de calhas, suportes, fita acústica, tapetes de fixação, lã de vidro, placas de gesso de isolamento acústico, parafusos para placas de gesso cartonado, pisnagas de massa acrílica, banda de papel para juntas, ângulos metálicos perfurados para juntas de canto e betume para as juntas das placas de gesso. Basta teres um medidor, lápis, régua de pedreiro, nível de bolha, fio para traçar, martelo, x-ato, berbequim, uma aparafusadora com um bico para placas de gesso cartonado, uma plaina, uma cunha de alavanca, uma máquina de cisalhamento, uma ferramenta de engaste, uma faca para isolante, um grampeador com grampos de aço inoxidável, espátula, uma chapa de aço inoxidável, uma pistola de silicone, um fio de prumo ou um nível laser. Além disso, preveja também o uso de luvas de bricolagem, óculos de proteção e uma máscara antipoeira para manusear a lã de vidro. Que paredes tratar? Se as suas paredes exteriores já estão dobradas, deve tratar as paredes e divisórias interiores para melhorar o isolamento acústico da divisão. Traçado no chão. Perto de cada canto da parede, marque uma pequena linha de lápis no chão a uma distância correspondente à largura de uma calha aumentada num centímetro. Faça o mesmo do outro lado. Marque a linha com um fio para traçar. Traçado no teto. Com um fio de prumo ou um nível a laser, localize a linha de instalação da calha alta no seu teto. Desenhe com um fio para traçar. Fixar as calhas no chão. No caso de um corte na calha que sirva como base para uma passagem de porta, por exemplo, meça e marque a linha de corte antes de cortar a calha na máquina de cisalhamento. Cole a fita acústica na parte inferior do perfil e posicione-a com as marcas. Em pisos de cimento, use tapetes de fixação que possa prender a cada 60 centímetros. Fixar as calhas no teto. Repita o mesmo princípio para o teto com uma fixação a cada 60 centímetros e tapetes adaptados à natureza do suporte. Para materializar os pontos de fixação dos suportes, trace uma marca na extremidade de instalação e depois a cada 60 centímetros. Meça a altura entre os fundos das calhas, altas e baixas, e subtraia 1 centímetro para obter a altura dos seus suportes. Corte na máquina de cisalhamento. Comece pelo suporte que beirará a moldura da porta. Segure o suporte com a parte inferior do perfil em U na sua direção. Engate o fundo, depois a parte de cima do suporte nas calhas e gire 1 quarto para ancorar. Coloque o nível de bolha ao lado para verificar o prumo. Use uma ferramenta de engaste para fixar o suporte às calhas. As calhas intermediárias são dobradas para endurecer a contradivisória sem adicionar um espaçador de suporte para uma altura de teto de até 2,50 metros. Instale dois suportes, costas com costas, na sua marca. Coloque-os em prumo e junte os dois perfis com parafusos autoperforantes. Prense a parte inferior dos suportes. Verifique o prumo com o nível de bolha e depois prense. Repita para os suportes intermediários e termine perto da parede com um único suporte que também tenha fita acústica. Dependendo da sua distribuição, pode ser obrigado a colocar os últimos suportes intermediários após o que fica contra a parede a fim de o poder instalar. Travessas à medida. Pegue numa calha e trace uma linha de 20 cm à volta da borda. Abra ambos os lados do perfil com uma máquina de cisalhamento e dobra a calha em 90 graus. Em seguida, meça a distância entre os dois suportes que cobrem a parte superior da porta. Transfira à medida da dobra e trace. Em seguida, marque 20 cm a mais para cortar. Volte ao traçado e abra ambos os lados como antes e dobra a calha em 90 cm. Instale o perfil pelos seus dois retornos contra os suportes. Verifique o nível e, em seguida, crave a estrutura existente para proteger o conjunto. Resta cortar três quantidades intermediárias acima da porta, duas em cada extremidade e uma centrada. Crave-as e a estrutura está pronta. Como a maioria das tiras traz 60 cm de largura, é interessante usar um rolo de 120 cm, pré-cortado, a 60 cm. Caso contrário, corte o rolo ao meio com uma faca de lã de vidro. Os rolos de lã para divisórias têm 60 cm de largura. E leve a altura a ser coberta e, em seguida, corte em comprimento às suas medidas. Deslize o painel entre os suportes e as calhas e pressione as laterais para manter o isolamento no lugar. Preencha todos os espaços entre os suportes. As placas de gesso cartonado de isolamento acústico são reconhecíveis pela cor azul do revestimento cartonado. Fixar as placas Coloque a primeira placa na borda. Empurre-a contra a estrutura. Levante com uma cunha de um centímetro e comece a parafusar contra os suportes. Use uma ponta especial que permita a parafusar as placas sem danificar a superfície. Aparafuse as suas placas de gesso uma a uma ao nível dos suportes usando as marcas impressas na face das placas como referência. Os cortes Para cortar uma placa à medida coloque-a no chão e guie-se com a régua de petereiro para cortar a linha de corte no x-ato. Em seguida, levante cuidadosamente a placa pela borda linha de corte para fora e puxe um lado na sua direção para que a placa se parta. Passa a lâmina do x-ato ao longo da dobra para cortar a espessura da face de cartão. Um pequeno movimento com a plaina possibilita suavizar a borda de corte. Coloque a sua placa com o lado cortado em direção à parede para facilitar a realização das juntas. Aparafuse como antes. Na parte superior meça o espaço a ser preenchido e subtraia um centímetro. Corte à medida e fixe. Para a moldura da porta deslize um perfil de canto sobre a porta e prenda com a placa. Tapa de seguida o reforço. É possível aumentar ainda mais a eficácia do isolamento acústico adicionando uma segunda espessura de placas diretamente aparafusadas à primeira. É suficiente mover lateralmente as placas da segunda camada de 60 centímetros para cruzar as juntas e aparafusá-las ao nível dos suportes e calhas. Ligações horizontais Na parte inferior das placas preencha o vazio com massa acrílica e alize. Pratique o mesmo no topo da divisória na borda do teto e nas laterais. As juntas Preencha a cavidade formada pelas bordas finas das placas desde que o seu gesto não seja forçado. Em seguida preencha o resto partindo do fundo localize o eixo da junta e marque ligeiramente a linha com o ângulo da espátula. Umedeça a fita para juntas e aplique-a guiando-se pelo traçado. Calque a fita com uma espátula inclinada para aderir e eliminar qualquer excesso de betume. Passe no dia seguinte uma camada de betume. Aplique a camada de acabamento no aplanador. Termine suavizando de um lado e depois o outro com um mínimo de pressão apenas para eliminar qualquer excesso de espessura. Os ângulos convexos Os ângulos convexos ao nível da passagem da porta podem ser feitos com um ângulo de metal perforado. Corte à medida e fique-se em cada lado da placa de gesso com grampos de aço inoxidável. Aplique o betume a partir do interior da placa até à borda do perfil que serve como régua. Deixe secar. Aplique uma camada de acabamento no dia seguinte. Um isolamento acústico particularmente discreto que melhora o conforto térmico das divisões tratadas.